Pensamento do dia Com Fernando Fraga Olá telespectadores, já estamos iniciando o mês da independência Já estamos iniciando o mês de setembro O mês também dos anjos E eu quero chamar a sua atenção para a missa especial do mês Padre Edivaldo No mês da independência A missa em favor dos que são dependentes Dos que são escravos Porque Deus criou o ser humano Foi para ser livre e não para ser escravo Para ser independente E não para ser uma pessoa bitolada, uma pessoa escravizada Perfeitamente Toda pessoa viciada em remédios Em drogas No alcoolismo Nesse mês de setembro vai ser um mês propício Porque a água consagrada que você vai receber Das mãos do Padre Fernando Fraga e sua equipe Vai trazer a cura e a libertação para todo dependente Nós sabemos Padre Fernando que toda pessoa viciada é considerada uma pessoa doente Doente Não só uma pessoa doente, mas é escravizada por causa de uma força do mal que age por detrás do vício Então ela tem que ser curada e libertada e esta água vai ajudar E quem diz isso não é religião X ou Y Exatamente Quem diz isso é a OMS Organização Mundial de Saúde Que considera ou viciado ou dependente Uma pessoa doente E se é doente precisa de remédio Esta água abençoada vai ser o remédio Que muitas pessoas Que muitas famílias que sofrem Precisam para encontrar a paz Formem romarias Organizem caravanas E não percam Se você ou algum familiar sofre com vícios Dependência de drogas e remédios Bebidas Jogos E tantos outros que afetam sua vida Venha participar da Missa da Independência e Libertação dos Viciados E receber a água benta da libertação da Gruta Milagrosa Missa da Independência e Libertação dos Viciados Em setembro Nas paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres Em setembro Participe com sua família da bênção da água Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem O copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do seu receptor Que assim seja, amém Pensamento do dia Com Fernando Fraca